A Mulher que Conheci Esse seu jeitinho leigo de uma fina educação Dois lindos olhos azuis que provocam sedução Esses seus olhos azuis Que me encheu de paixão Por onde ela vai passando vai chamando atenção É de fechar o comércio e farmácia de plantão Uma caça procurada no pico do gavião Tem muito homem querendo nessa joia por a mão Também esses olhos azuis Quem é que não tem paixão? Sua beleza incendeia como lavas de vulcão Faz qualquer homem valente cair de joelhos no chão Se de olhar for pecado já perdi a salvação É nas curvas do seu corpo que faço navegação Esses seus olhos azuis É símbolo de confusão Quer dar fim na minha vida, me leva pro cadeião Na gaiola dos seus braços é a melhor solução Para sentir no meu peito pulsar o seu coração Só espero que o delegado não me dê voz de prisão Com esses olhos azuis Não acaba não mudando